O que é Cubatão? Nós que acompanhamos sabemos muito bem o que significa crescimento sem planejamento. Nós sabemos o resultado de uma cidade que foi o berço do desenvolvimento de toda a região da Baixada Santista, abrigando o primeiro polo petroquímico do Brasil, a primeira refinaria da Petrobras, a primeira usina siderúrgica, cozifa, hoje usinas, um polo químico e petroquímico. Este grande espelho de desenvolvimento da nossa região, muito especialmente da nossa Cubatão, sustentou o desenvolvimento econômico do nosso país, da nação brasileira, da nossa grande metrópole de São Paulo, mas pagou um preço extremamente alto por este desenvolvimento. Por isso que eu digo que quem conhece a história de Cubatão sabe o que é crescimento econômico sem desenvolvimento humano e social. Pensar não se admite mais nos dias de hoje, pensar o crescimento econômico sem que ele seja parceiro do desenvolvimento social e humano. Isso, todos nós podemos olhar um pouquinho para o passado, porque a primeira usina geradora de energia elétrica está aqui em Cubatão até hoje. Para cá vieram as pessoas, os trabalhadores do norte e do nordeste, do sul de Minas, para construir este grande polo petroquímico e arquificar, e serviram de mão de obra, muito especialmente na área da construção civil, construindo a riqueza do nosso Brasil, que se industrializou. Olha a contradição desta história. A mão de obra que serviu para construir essa riqueza, ela foi desmobilizada assim que a riqueza foi erguida. Cada prédio foi erguido, cada equipamento foi erguido, passou a exigir uma demanda de trabalhadores mais qualificados, mais especializados e Cubatão não tinha. Cubatão recebeu uma demanda para construir este primeiro momento do progresso. Mas não se pensou lá atrás. O que significava isso para cada família? Era a história do Brasil mudando a geografia. Era a história mudando a geografia porque mudou a serra, mudou o mangue, mudou as estradas, mudaram o curso dos rios, mudou a geografia com todo esse processo de industrialização que se consolidou nascendo na cidade de Cubatão. Nos anos 80, nós vivemos o ápice do processo de poluição ambiental. Cubatão era estigmatizado no Brasil e no mundo inteiro como a cidade da poluição, a cidade da anencefalia, a cidade como exemplo do que não se devia fazer. Ou seja, tinha que se ter pensado num planejamento naquele momento o que não ocorreu. Por isso que eu sempre digo que nós, que somos protagonistas desse momento da história, governo, representantes da indústria, do comércio, da sociedade, os estudantes, nós que somos protagonistas da sociedade deste momento, não podemos, não temos o direito de errar nesse processo de planejamento, de pensar a cidade como um todo, de pensar o Brasil como um todo. E ao longo deste processo de industrialização, que culminou com a cidade da poluição na década de 80, o polo petroquímico, a sociedade civil, os políticos da época, arregaçaram suas bandas e foram para as ruas discutir a poluição, pensar, talvez naquele momento, pela primeira vez globalmente, no planeta que nós temos, que é o nosso maior e mais belo ecossistema, e que é de todos nós e das futuras gerações. E se pensou em investir e houve muito investimento em tecnologia para que o ar de Cubatão fosse um ar melhor e é o que é hoje. O ar de Cubatão tem uma qualidade muito melhor. No que se refere, por exemplo, à questão do material particulado, o ar de Cubatão é melhor do que o centro de Santos, é melhor do que o Ibirapuera de São Paulo, é melhor do que o ar de Paris, lá na Champs-Élysées. E isso é preciso que nós possamos dizer isso para as pessoas, porque mudar o estigma de uma cidade é muito difícil. Em 1992, Cubatão foi reconhecida como cidade símbolo da ecologia, porque as serras que estavam carecas hoje, que perderam todo o seu verde, ficaram descobertas, cheias de zanhuras, e parecia que Cubatão ia desaparecer do mapa. Hoje você vê a reação do verde, a reação que voltou, você hoje vê a mata coberta, aparecendo um tapete verde, você vê o mangue se recompondo, e o meio ambiente demonstrando que é possível recuperar o que a gente destruiu. E nesse processo da questão ambiental, eu tenho sempre colocado que os empresários da cidade, que aliás não deve ter sido muito fácil para eles, quando assumiu uma prefeita aqui da cidade, que era ambientalista, piqueteira, esquerdista, de revista, fazer piquete na pauta das indústrias, e assumiu a cidade. Mas nós construímos uma relação de parceria, séria, respeitável, de preocupação com a cidade, de preocupação com as pessoas. Quando o Tigrão disse aqui de contribuir com as pessoas, eu dizia para as indústrias, porque todo empresário, quando vai fazer investimento, ela indetermina que ele faça um investimento social e ambiental, que é um procedimento natural para todo mundo que faz um investimento e ocupa uma determinada área. E as pessoas falam, não, mas eu investi não sei quanto em jogo de camisa, eu financei um time de futebol, eu financei a banda não sei das quantas, e eu dizia para os empresários, indicador não tem que ser sempre numérico. Indicador tem que ter nome, tem que ter cor, tem que ter coração. Indicador é gente. Você tem que saber que você investiu lá no Joãozinho, que tinha sete anos, que quando tinha oito ele continuou na escola, quando tinha dezesseis ele estava também como aprendiz, com dezoito o Joãozinho estava lá no mercado de trabalho, estava trabalhando, estava estudando, estava se aprimorando. É o Joãozinho, é a Maria, é o Sebastião. Indicador tem que ter nome. Porque senão a gente está sempre dizendo, olha, eu estou contribuindo, os meus indicadores sociais são tantos, mas esses indicadores não têm nome. E nós construímos, como eu disse, uma relação muito parceira com as empresas da cidade. no que tange a responsabilidade da cidade e do crescimento econômico com a questão social. Eu assumi uma cidade em 2009 e que só tinha mato, lugar, chuva, desemprego. A cidade do emprego era a cidade dos desempregados. Como explicar ao povo que a cidade que é o grande gerador de emprego, o seu povo está todo desempregado. E, como nós demonstramos aqui, nós trouxemos esse debate da Agenda 21, das empresas, das parcerias, sentamos na mesa para discutir a sociedade que queremos. E, a partir daí, nós começamos a mudar esses indicadores com nome. Então, hoje, por exemplo, nós temos o PTU do bom empreendedor que o empresário pode ter desconto. E isso significa não entrar, às vezes, nos cofres do município, 10, 12 milhões de reais. Mas, como eu digo, eu não preciso de 10, 12 milhões nos cofres. Eu preciso que as pessoas sejam bem atendidas, que tenham escola, saúde, educação, lazer. Então, tenha 10% de desconto do PTU do bom empreendedor e que fomos também premiados na Universidade do Rio de Janeiro por essa prática de gestão pública. 10% de desconto. 1% se você contratar mão de obra feminina, 1% se você contratar o primeiro emprego, 1% se você contratar egressos do sistema prisional. E aí, caindo. Nós fizemos isso no primeiro momento e já temos algumas alterações na lei que a gente vai implantar, mas, assim, as políticas, a criatividade, a riqueza de sentar junto e construir e aprender é divina. Porque a criatividade é um commodity. Você senta e compartilha com o outro e vai agregando valor. Vai agregando valor, agregando valor. E foi isso que foi acontecendo. O cartão do servidor cidadão foi premiado na semana passada e ficou entre as 12 políticas públicas, de gestão pública, do Estado de São Paulo. É um reconhecimento. E, na época, vocês lembram? É Ministério Público, Ação Civil Pública do Ministério daqui, Ação Civil Pública do Ministério do Estado, vários processos na Justiça. E hoje nós olhamos para o nosso mercado, para o nosso comércio, no sábado, que antes parecia uma cidade fantasma, e a gente vê vida, vê gente andando para lá, indo para cá, o comércio. Não é assim, sabe? O comércio é extremamente agitado, gerando emprego, gerando oportunidade, e isso vai mudando a cidade e mudando, principalmente, esse sentimento de pertencimento das pessoas com a sua cidade. Eu não sei aqui quantos moram, mas nós, que construímos esse processo, não aceitamos mais o que a gente ouve lá fora. Sete Cubatão? Nossa, aquela cidadezinha lá, poluída, né? Tem gente verde lá? Nossa, ainda tem muita fumaça lá? Eu olho bem sério. Você vai ser Cubatão? Não. Visite Cubatão. Por quê? É muito ruim isso, porque isso criou um estigma tão forte, que se você entrar em uma sala de crianças de sete anos e pedir desenho Cubatão, desenho Santos, eles vão desenhar uma praia de Santos e Cubatão, eles vão desenhar uma casinha e uma chaminé. É essa mudança que a gente precisa fazer. É a mudança da inclusão social, é a mudança desse passivo social que nós herdamos com relação ao desemprego, essa mão de obra que foi desmobilizada, que era muito especialmente da área da construção civil. E é por isso que hoje, as nossas escolas, e isso não tem em nenhum outro município do Brasil, 16 mil alunos do Ensino Fundamental recebem um notebook. Não um notebook para ele usar na sala, mas um notebook que ele leva para a casa dele. Um notebook para todas as crianças do Ensino Fundamental. E se em uma determinada casa, que às vezes é um barraquinho muito simples e muito humilde, onde chove em cima, onde entra água por baixo, tiver quatro crianças, quatro jovens, no Ensino Fundamental, naquela casa da periferia vai ter quatro computadores para aquela família. Isso é uma mudança de paradigma. É colocar, é devolver para a nossa população o direito a sonhar, a ter esperança, a dizer, eu vou entrar no mercado de trabalho mais competitivo, eu vou disputar os melhores empregos. É garantir este acesso. É isso que a gente está construindo. E nós estamos construindo em parcerias. É esta construção que nos permitiu construir, lá nas minas, o centro de capacitação de mão de obra feminina, com mulheres no campo da construção civil, de amadora, soldadora, pedreira, nunca ia falar com a pedreira, mas são as mulheres construindo com a sua mão, a massa, o cimento, e construindo a riqueza, gerando emprego e sendo incluído no mercado de trabalho. Esse é o nosso grande desafio e que se pauta por planejamento. E a Agenda 21 é isso. Cada um de nós tem sua responsabilidade com esse Brasil que queremos, com esse Brasil que segue crescendo, como nós vimos ali no gráfico, quando o Benito mudou, que do ponto de vista social, há uma curva ascendente mundial, mas o Brasil, nos últimos anos, descolou-se dessa curva e cresceu acima do crescimento mundial, tirando mais de 20 milhões de pessoas da linha da miséria, fazendo com que essas pessoas ingressem, entrem, sejam incluídas no mercado de trabalho, sejam consumistas, consumistas não no sentido do consumo descartável, mas sejam consumidoras, melhor dizendo, possam consumir o mercado, aquecer a economia, que foi o remédio usado pelo governo do Lula e o governo da Dilma, para que o Brasil, de fato, teve, como só teve, uma marolinha diante de uma crise, como o Panacau, a política dos Estados Unidos e da Europa. E é assim que fazemos, participando, sentando junto, discutindo a cidade que queremos. Eu finalizo agradecendo a todos vocês por este momento, porque este é o momento de apresentação, nós apresentamos resultados de trabalho que nós estamos construindo juntos desde o ano de 2009. E eu fico muito feliz, e muito honrada de poder perceber o quanto avançamos e o quanto hoje o Cubatão bate no peito e diz que eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho de morar no Batão, eu tenho orgulho de ser brasileiro, eu quero participar do destino da minha cidade e do meu país. Muito obrigada. Transformar a cidade que a gente ama na cidade que a gente quer só é possível com trabalho, muito trabalho. Por isso, a Prefeitura de Cubatão não mede esforços, está trabalhando muito para fazer a cidade que a gente quer para nós e para nossos filhos. Em Cubatão, 2011 foi um ano marcado por obras e investimentos. Obras que vão aumentar a qualidade de vida do cubatense, investimentos que irão atender as necessidades da população em várias áreas. Foram mais de 40 realizações importantes, algumas em fase final, outras já entregues, como, por exemplo, a drenagem e a pavimentação de vias em pilões, Sítio Novo, Vila Esperança, Parque São Luís, além da pavimentação da Avenida Ferroviária 1 e 2 e da iluminação pública nas margens da Via Anchieta, na Vila Esperança, Vila Noel e Ilha Caraguatá, proporcionando mais segurança para os seus moradores. Entre outras obras importantes estão o novo Parque Anilinas, símbolo de Cubatão e um de nossos maiores patrimônios. A inauguração na Vila São José da Primeira Praça da Cidadania, oferecendo lazer para todas as idades. E a restauração de outras tantas praças da cidade. E o trabalho da Prefeitura também trouxe ótimos resultados na habitação. Os moradores da Vila Esperança vão ser beneficiados com um dos maiores programas habitacionais do país, que vai atingir mais de 6 mil famílias. Para isso, estão sendo entregues 460 apartamentos no Conjunto Imigrantes 1, aqui, no Bolsão 9, para receber moradores da Vila Esperança. Outras 480 unidades ficarão prontas até abril de 2012. Na área da saúde, o trabalho também não para. O resultado importante foi a redução de quase 60% do índice de mortalidade infantil. Mas as conquistas foram além. A Prefeitura começou a recuperar todas as unidades básicas de saúde. três já foram entregues à população. Duas estão em obras e vêm mais por aí. Sem contar a construção da unidade de pronto atendimento do Parque São Luís, que atenderá uma comunidade de 50 mil pessoas, e o Sereste, Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, que passou a contar com uma estrutura própria e equipe técnica especializada para assistência ao trabalhador. Na área da educação, o trabalho da Prefeitura tem sido nota 10. Os números provam isso. 29 escolas e creches totalmente reformadas, sala de aula com ar-condicionado e escolas com elevadores para deficientes. Com o programa Escola Legal, mais de 3 mil alunos têm educação em tempo integral. Para facilitar os estudos, 4 mil notebooks já foram distribuídos para alunos e professores. Até abril de 2012, serão mais 13 mil, atingindo todos os alunos da rede municipal. Em 3 anos, foram criadas mais vagas nas creches do que em toda a história da cidade. E faltou incluir nesta conta o investimento feito no CEL, o Centro de Estudo Unificado, que oferece educação, cultura e esporte para os alunos, dentro de um prédio moderno com uma das melhores estruturas de educação da região. Por tudo isso, Cubatão tem o melhor e débito da Baixada Santista, atingindo agora para metas estabelecidas para 2015. Um dos segredos da transformação de Cubatão é a parceria entre Prefeitura, Indústria e Comércio. Assim, a cidade tem batido recordes em geração de emprego e qualificação de trabalhadores. Foram cerca de 20 mil novos empregos e 15 mil profissionais qualificados nos últimos 3 anos, graças a projetos como o Pacto pelo Emprego, ProComércio e o IPTU do Boa Empreendedor. Uma medida simples e criativa que garante descontos no IPTU para as empresas que contratarem mão de obra local ou investirem no município. Um exemplo dessa parceria é o Centro de Referência da Mulher, o primeiro na Baixada Santista, construído pela Petrobras, que oferece atendimento social e jurídico gratuito, além de cursos, palestras, qualificação profissional e atividades culturais para mulheres de todas as idades. E com o apoio da Uzi Minas, a população está ganhando um novo conviver, o Centro de Referência do Idoso. Já o Cartão Servidor Cidadão é uma conquista da cidade inteira, através do programa que garante ao servidor municipal um benefício de 500 reais por mês para ser usado no comércio local. Já foram investidos mais de 60 milhões de reais na economia da cidade, atraindo novas empresas, empregos e oportunidades para todos os cubatenses. Em 2012, o programa vai ser estendido para a população, com a criação do Bolsa Família Municipal. Centenas de famílias receberão cartão com valor de 120 reais para serem usados no comércio local. Nos últimos anos, a Prefeitura vem trabalhando para transformar Cubatão em destino turístico. Para isso, além da criação da Secretaria Municipal de Turismo e do roteiro histórico de Cubatão, a cidade vem investindo na realização de inúmeros eventos culturais, como, por exemplo, o Cubatão Danado de Bom, um evento de repercussão nacional que agora faz parte do calendário turístico paulista e que trouxe diversão, gerou empregos e ainda ajudou a divulgar o nome da cidade. Em 2011, Cubatão teve também os mega espetáculos, Caminhos da Independência e Paixão de Cristo, que, somados ao Cubatão Danado de Bom, atraíram mais gente do que a população inteira do município. E todo esse pessoal pode circular com conforto e tranquilidade pela cidade, graças a um dos mais eficientes sistemas de transporte público da região, com maior quantidade de ônibus novos, com acessibilidade, cobrador e menor tempo de espera no ponto, pontos que agora são modernos e confortáveis. Todas as realizações que acabamos de ver só foram possíveis graças a muito trabalho, apoiado no minucioso planejamento, na gestão eficiente e no controle e monitoramento contínuo, que teve início com a inclusão da Agenda 21, como ferramenta que norteia a administração municipal. Uma comissão permanente, reunindo toda a sociedade, acompanha a sua implementação. Com tudo isso, foi possível atingir metas e objetivos, adiantar prazos e implantar políticas públicas que garantam desenvolvimento e sustentabilidade, tendo como foco o ser humano, o cidadão. É assim que se transforma uma cidade em um verdadeiro lar, com responsabilidade, planejamento e muito trabalho. Em 2012, o trabalho continua. Vamos fazer de Cubatão a cidade que a gente quer, que nossos filhos merecem e que você sempre sonhou. Prefeitura de Cubatão. Cubatão, somos todos nós.